Olá pessoal, o filhotão está aí, filhotão 01 aí, temporada 2024, está vindo, está vindo bem, e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a mistura para só um filhote. Água, essa água aqui foi pegada na torneira elétrica com a temperatura máxima, então é uma de água, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui com uma mão só, mas vamos lá, é uma de água, essa quantidade aqui de farinhada, meio aqui no outro. Misturou, eu como é pouquinho e é barato, eu faço ela até ela começar a ficar demais, depois eu corrijo com a água, ela fica dura demais, essa consistência aqui ainda passa tranquilo. Quer a boia, meu? Aí eu vou colocando, ó, apareceu o fundo lá, ó, já passou. Não passou, isso aqui se fosse maior quantidade, até dava para dar assim, só que para mim conseguir botar assim, eu teria que ter feito o dobro. É só quando é mais pássaros que eu consigo fazer essa consistência aí para vários. Para isso eu vou colocar agora só aqui um pouquinho de água, dá mais meio ml, 1 ml. Não botei tudo, agora eu trago para cá só para, ó, só para dar aquela amolecidinha para poder entrar bem na seringa. Eu vou lá, tiro só do líquido, do ar. Ah, isso aqui eu falei com uma mão só, vai ser cruel. Vamos tentar. Entrou, ó, essa parte eu cuido para não entrar ar, né, pessoal? Eu vou ter que largar um pouquinho aqui, ó, deixa eu ver se consigo parar assim. Isso, vou apoiar aqui, vou usar as duas mãos. Ó, vou afinar um pouquinho mais. E a ideia aqui é não deixar entrar ar. Esse é o que vai sobrar de papinho, ó. E está aí a nossa seringuinha aí de... De 13 ml. 13, ó. Agora sim, vamos ver. Primeiro dá só para ele... Daquela lubrificadinha. Eu não vou conseguir dar com uma mão só, porque eu vou ter que segurar ele. Porque ele fica desviando. Mas depois que estiver cheio o papo aí eu volto. Está aí, pessoal, retornando. Está feito. O papo dele aí bem cheio. Bem cheio mesmo. Para desonar. Deixa eu botar aqui com... Ó, a outra cabra é melhor ainda. Mas aqui, ó. Então está aí. Bem cheio. Feito. Pinelzinho de um lado. Pinelzinho dourado do outro. Esse ano nós vamos optar pelo dourado. Primeira temporada sem anel. Segunda temporada... Anel preto. E essa temporada agora é o douradinho. Então está aí ele. Só fechar aqui para não ficar muito frio. Já deixar ele aqui no quentinho. Tem que estar quente, né? Ele está ligado para 28 graus aí. Ele, ó. E exatamente a temperatura que está agora. Então só vou trocar o papel aqui. Trocar esse papelzinho. Fica um restinho de touca que ele está abrindo. Colocar ele ali no meio. A chance dele já estar saindo. Já é grande. Mas está aí. Está alimentado o filhote. E essa é a quantidade de copia que a gente sobrou. Eu acho que é um desperdício mínimo. O que eu faço agora? Não reaproveito. Lavo aqui. Lavo aqui. Deixo com água a seringa daquele jeito lá. E pronta para a próxima. Para daqui a três horas, pessoal. Essa é a colocada da tarde. Então só daqui. E agora são três e meia. Quatro horas. Só lá pelas seis e meia. Sete horas aí que chega a próxima. Com a minha esposa. Tá, pessoal? Grande abraço a todos. Está aí o filhotinho. Vou fechar aqui só para não ficar mudando muita temperatura. Mas está aí. Criatório do Rodrigo de Poa. Criação do primeiro filhote 2024. Linhada de um. Começamos com uma linhada magra. Mas se Deus quiser aí, vamos bater os 35 aí. Que é a meta nossa aí da temporada. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.